Oi gente, uma ótima tarde pra você. Olha só a cara do dezembro, né? Vamos estrear a nossa árvore de Natal que tá aqui, muito bem montada, com todo carinho. Quero deixar aqui um beijo, ó, pra Celina e pra Ana que montaram a nossa árvore ontem com todo o capricho, bolinha por bolinha. E olha como ela ficou maravilhosa, já tá aqui enfeitando o nosso estúdio de hoje. E mais um SBT e você está no ar. E hoje, gente, a gente vai falar de um projeto sensacional, projeto Garotas Brilhantes. Gente, esse projeto visa o combate à gravidez na adolescência. Olha que importante, né? E elas já ganharam muitos prêmios, viu? E a gente vai conversar sobre isso já já e conhecer um pouco mais a fundo esse projeto. Hoje também tem a nossa caneca que já tá aqui e você aí de casa pode participar. Já sabe como é? Não sabe ainda? Você pode ganhar essa caneca aqui, um presente do SBT e você. É só ficar bem ligado no programa. Três palavras mágicas vão aparecer durante os três blocos. Uma palavra em cada bloco. Vai aparecer aqui embaixo, ó, a palavra mágica junto com o nosso WhatsApp. Então você fica bem esperto e anota as três palavras, tá? As três palavras vão formar uma frase. Depois, no último bloco, você manda pra gente a frase inteirinha com o seu nome completo e a cidade que você mora. A primeira pessoa que mandar rapidinho pro nosso WhatsApp vai ganhar a caneca com a sua caricatura. Combinado? E outro assunto muito sério que a gente vai falar hoje aqui no SBT e você é importante, principalmente agora nessa época de festas. O alcoolismo, gente. Ó, a gente já fez um programa aqui, mas o tempo ficou curto demais pra gente debater o assunto. Então hoje a gente vai falar sobre ele. Você conhece alguém aí que sofre com esse vício? A gente sabe que não é fácil não, né? Esse vício afeta a vida de muita gente e gravemente, viu? Então a gente vai discutir e vamos falar também com quem teve a percepção do quanto o álcool faz mal à saúde. E também falar como você pode ajudar essa pessoa que você ama e que você conhece a se livrar desse vício a tempo. Então bora lá? Vamos começar mais um SBT e você. O alcoolismo me levou pras drogas. O alcoolismo, ele só não me levou a morar nas ruas como me tirou até minha liberdade. Eu renasci quando eu encontrei a Associação Antiacólica. É, alguns depoimentos que a gente vai ver daqui a pouco na íntegra aqui no SBT e você. E eu vou conversar com o Pedro Pereira da Silva, ele é diretor dos Alcoólicos Anônimos. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Bem-vindo de volta ao SBT e você. Muito obrigado a vocês, novamente. É um prazer estarmos aqui novamente, né? Pra conversar sobre esse assunto que eu acho que a gente tem que falar, não é, Pedro? É, é um assunto pouco falado, né? A sociedade, inclusive, esconde muito. É a vantagem que nós estamos lá que a gente não se esconde. E nós somos abertos. Eu achei bacana as pessoas gravarem com a gente, Pedro, porque quando a gente ouve o depoimento de uma pessoa que já passou pelo vício, ou já sentiu o impacto na própria vida, as perdas que o alcoolismo traz, né? Na vida de uma pessoa durante muitos anos e consegue falar depois dentro de um depoimento, quem ouve consegue pelo menos enxergar ou poder ajudar alguém. Eu queria começar falando, Pedro, até por você, né? Porque você teve esse impacto na sua vida e como que você, como que foi essa libertação depois? Foi muito difícil pra mim, eu confesso pra vocês, porque eu tô em recuperação ainda. Apesar de 21 anos, né? Tem muita gente que tem esse tempo de sobriedade e acha que não precisa mais, né? Como não precisa mais? Não precisa mais, você tá lembrando aquilo que o álcool fez pra você. O que o álcool fez na minha vida foi muito terrível. Eu tive uma perca grande, certo? E um desejo pra ninguém. Só assim, quando você tem essa perca, que você dá valor em si próprio na sua vida. Principalmente a família, né? Porque se você quer saber que é um alcoolismo, você procura saber que no lugar que tem uma alcool, tá numa família, você vê o sofrimento que é. E até o cachorro sofre. Te juro, meu alcoolismo era assim. Certo, eu tive uma perca de família, era casado há 16 anos, comecei a beber muito cedo. Logo que eu me casei, comecei, eu conheci a bebida, certo? Gratuito, e festinha, e aniversário, e casamento. E eu não sabia que eu era um doente pelo álcool. E quando que a gente percebe que a pessoa é um doente pelo álcool, que ele é um, a gente não pode dizer um viciado, mas um dependente, né? Do álcool. E quando que a gente percebe que não, que ele só realmente está bebendo socialmente. Quando que ele passa do limite, Pedro? Todos os dias. Todos os dias a pessoa, ele quer o álcool. Devagarinho. No outro dia ele pede mais, no outro dia ele pede mais, o cérebro está pedindo. Aí você começa a inventar as coisas, né? Para fazer festa, tem que fazer festa. Ah, vamos pescar, vamos fazer, vamos no bar, principalmente bar. Eu perdi muito com o bar, muito. Entendeu? E a vida minha foi se desgastando moralmente, assim, devagar. Problema com polícia, certo? Chegava em casa, eu agredia a pessoa que eu mais amava, que era a minha família, né? Eu tenho dois cílios, e a coisa não ficava boa, porque era a vizinha da direita, a vizinha da esquerda, que você prejudicava. No trânsito, naquela época, não tinha tanta... Rígido, né? Hoje está mais adequado. Bebeu, vai de preso, está mudando, né? O PDC chegava em casa, seus filhos viam que você estava bêbado, sua mulher via, falavam, faziam alguma coisa, e você não conseguia enxergar? Não conseguia, você vê o que o álcool faz na vida nossa. Mas e depois, quando passava? No dia seguinte, na ressaca? Depois vinha o sofrimento, o arrependimento. Eu não vou chegar mais perto de álcool, não vou beber mais, certo? Quantos dias durava esse não vou chegar mais perto de álcool? Era rapidinho, daí dois dias, o figão já estava legal, eu já começava... Mas e a culpa, não vinha? A culpa vinha na consciência, mas o alcoólatra é tão forte, o alcoolismo, que você toma a primeira para esquecer. Estou te perguntando, entenda, só para quem está em casa passando por essa situação, tentar entender um pouquinho como funciona a cabeça de quem está naquele momento do vício. Exatamente, que tem muita gente em casa que está passando por esse mal terrível, porque você cortou o alcoolismo dessa pessoa, ele se torna normal. Eu sou o Pedro normal, eu, certo? Mas se eu tomar uma bebida, minha filha, não tem condição, não tem limite de diálogo com ninguém, principalmente com família, porque você está toda hora ali, né? E a coisa complica muito. E o importante, você acha, Pedro, que nesse momento é pedir ajuda. A gente vai falar no próximo bloco como ajudar essa pessoa, porque não é fácil, não é fácil. Agora, você está ali naquele momento de sanidade, naquele momento de que você tem a consciência de que, não, não vou mais chegar perto da bebida, eu me arrependi, eu cheguei em casa, eu bati na minha mulher, eu agredi meus filhos, eu chutei o cachorro, eu não sou o Pedro São, né? Eu estou arrependido. Esse momento de sanidade, até você chegar perto do outro copo, o que fazer ali para te impedir de ir para o bar novamente, de comprar uma cerveja de novo? O que que te segura ali? É a fé, é uma religião, é o amor, é a família, é o trabalho? Qual é o melhor caminho? Para quem não quer procurar uma ajuda profissional, mas para quem quer tentar cada vez espaçar mais esse tempo de sobriedade. Eu acho que tem que ser a família, em primeiro lugar, porque com a família você consegue chegar até uma religião, seja lá qual for, né? E porque o álcool se torna um veículo tão fácil nas nossas vidas, porque todo lugar que você está, ele está junto. Todo lugar que você está, ele está junto. E você ingeriu ele, você está sendo prejudicado automaticamente. Estou falando do meu caos, porque eu sou doente pelo álcool. Aí tem pessoas que estão ouvindo, mas para mim não tem problema, eu estou uma dozinha só. Mas naquela dozinha só, amanhã ele vai tomar outra dozinha. Ah, hoje está mais fresco, vou tomar mais uma dose a mais, eu vou para a piscina, eu vou para o clube. E assim, vai pedindo cada vez mais, o seu cérebro vai ficando viciado. A dependência vem, mas vem pesada. E daí, quando que é caracterizada, por exemplo, lá nos Alcoólicos Anônimos, que uma pessoa realmente, ela é alcoólatra, ela está dependente do álcool. É a quantidade, é a quantas vezes ela toma por dia, ou é realmente a dependência, que caracteriza alguém? É a dependência. É a dependência. É a dependência. É o não ficar sem, é o não conseguir ficar sem. Eu conheço pessoas, eu não posso citar nome, então, já teve tratamento, tratamento, mas essa pessoa, ela levanta de manhã, ela pega, a mulher pega o seu carro, leva ele para o boteco, agora, ultimamente, e essa pessoa fica tomando, primeira, segunda, terceira, quarta, isso é sete e meia da manhã, quando é meio dia, a mulher vai buscar novamente. Meu Deus. Meu Deus. Então, é cigarro e a bebida. A bebida, não é cerveja, quando fala em cerveja, é álcool, né? Então, porque o alcoólatra, ele depende, quanto mais dose, mais satisfaz ele. Então, ele toma uma misturada, né, antes, com uma pinga pura. Para subir logo. É, para fazer o efeito rápido. Ah, meu Deus. E aí vai cerveja, entendeu? E vamos conhecer agora, mais um depoimento, mais uma lição de vida. Meu nome é Marcelo Conceição Amorim, sou dependente químico, em recuperação, alcoólatra, em recuperação, há 17 anos, trabalho a minha sobriedade, e no início do meu alcoolismo, com 12 para 13 anos de idade, por incentivo do meu pai, que também é alcoólatra, ele, nos finais de semana, principalmente nos finais de semana, ele me induzia, assim, em brincadeiras, né, de bingo, essas coisas, a tomar um golinho de cerveja, onde que, com 12 anos de idade, já me despertou o alcoolismo. Nessa mesma época, eu experimentei também, devido a um lar totalmente desestruturado, eu também experimentei a maconha, só que a maconha não fez a minha cabeça, mas o álcool sim. Me lembro que uma vez, chegando à noite em casa, me tentaram assaltar, né, porque eu vinha da cidade, na época, não havia ônibus, né, uma e meia, duas horas da manhã, e tentaram me assaltar, me rasgaram, minha roupa quase que inteira. Eu cheguei em casa, no momento que eu abri a porta, a minha mãe visualizando eu naquela situação, ela caiu de joelho, e falou que pediu, pelo amor de Deus, para eu sair dessa vida, né. Como eu disse, a maconha não fez a minha cabeça, mas a cocaína fez a minha cabeça. Então, principalmente, para esse jovem que está aí, iniciando no alcoolismo, eu digo isso, que não vale a pena, não vale a pena experimentar, porque a curiosidade realmente mata. E é sempre levada para uma pessoa próxima, porque no meu caso, foi um parente muito próximo, meu primo, que hoje se encontra encarcerado, preso, né, devido às drogas também. Mas, essa primeira dose, esse primeiro trago, no alcoolismo, me levou ao uso aí de três anos, fazer uso do crack. Aonde que, aí sim, eu consegui chegar no fundo da poça. E é um lugar que, a gente, andando pelas ruas, a gente vê, né, mortos vivos aí, eu cheguei nesse estágio. Então, é muito triste, a gente ver um companheiro, uma pessoa, um conhecido da gente, muitas vezes, a gente fez a abordagem, a gente levou a mensagem, e a pessoa, hoje a gente vê em uma situação como essa, né, de morto vivo. Marcelo, obrigada por você ter gravado com a gente. O Marcelo não falou aí no depoimento dele, mas eu quero deixar aqui os meus parabéns, porque hoje, ele lidera um grupo, em um bairro aqui de São José do Rio Preto. Ele ajuda, também, outras pessoas, que hoje estão nessa situação, que ele disse aí. Então, parabéns para você, viu, Marcelo? Muito obrigada. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos conhecer agora, os prêmios do SPCAP, para você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região. Olha só, no primeiro prêmio, tem um Onix Hat Joy, no segundo prêmio, mais um Onix Hat Joy, no terceiro, um HB20 Comfort para você. No quarto prêmio, tem um Jeep Compaz Sport 2.0, e tem também os giros da sorte. São 10 prêmios de mil reais, para você concorrer, hein? É só comprar esse certificado de contribuição aqui, ele custa 10 reais, e o sorteio acontece ao vivo, domingo, dia 17, às 9 horas, aqui no SBT Interior. A realização é da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Aproveita, tá bom? No próximo bloco, tem mais depoimento para a gente conferir, e tem mais bate-papo. Você que conhece alguém, que sofre de alcoolismo, você tem que ficar aqui comigo, porque a gente, o quê? Vai dar dicas, vai dar o quê? Um caminho, para você ajudar essa pessoa, porque a gente sabe que não é fácil. Então, não sai daí. Meio dia 35, já estou de volta, e agora eu tenho uma dica muito especial para você, que tem aroma, que tem sabor, olha que delícia, gente, de Carole, você já conhece? Ah, então você tem que conhecer, olha só, estou com a Ana aqui, tudo bom, querida? seja bem-vinda, boa tarde, obrigada. Imagina, gente, olha essa bancada, quando você fala em Natal, quando você fala em final de ano, a gente sempre procura coisas especiais, não é verdade? Você vai almoçar no Natal na casa de alguém, que tal levar um prato como esse? Que coisa linda, hein, Ana? Caprichou, hein? De Carole está demais, parabéns. Obrigada, obrigada, é um prazer muito grande para nós estarmos aqui, divulgando os nossos produtos. Esse daqui já é sucesso, né? Esse daqui é a torta cookie, recheada com Nutella, ela é bem realmente, assim, recheada com esse chocolate, que hoje é o que todo mundo gosta, muita gente apaixonada, é demais. E esse daqui é a cara do Natal, né? Esse é a cara do Natal, o famoso naked, né? É o bolo pelado, do que todo mundo conhece. O bolo pelado, né? Que nada mais é do que, ele não tem um chantilly, né? Por fora, na sua cobertura, mas ele é um bolo muito agradável, assim, realmente bonito, né? Gostoso, e a gente sugere realmente para o Natal, aí é uma ótima pedida. Você pode encomendar, quando você for na casa de alguém, você já deixa encomendado, passa lá, pega, leva, você vai agradar a todo mundo. Esse também, né? Maravilhoso. Esse doce, é um doce, que nós estamos entrando, né? Com uma novidade, na de Carol, que é uma confeitaria nova, e esse é a pavilova, né? Que é a base de suspiro, com recheio de chocolate e pera, pera em calda. Nossa! Muito agradável também. Sabor sensacional, né? Sim, muito, muito. E os panetones, gente, que são um espetáculo, e são bem diferentes dos panetones tradicionais que você compra por aí, né? Ana, por que? É, exatamente, porque esse panetone, ele é, foi feito pela nossa parceira, Maria Bolachas, né? Muito querida, né? Dona Maria. E ele é um produto que, assim como os outros também, ele não tem conservantes. Legal. Então, a produção dele é diária, é fresquinho, e é muito saboroso. É tudo natural, 100%. Bom, então, a gente já resolveu aí, sua sobremesa natalina, pro Réveillon também, você pode contar com eles. E não só agora no final do ano, você também pode ir lá tomar o seu café da manhã, não é que é maravilhoso? O espaço de Carole também tá lá de portas abertas, né, Ana? Sim, sim, exatamente. Nós temos, aos domingos, o café da manhã, tipo buffet, né? Onde a pessoa se serve à vontade, por 23,90. E nós temos o espaço de Carole, que é um espaço reservado pras pessoas que querem fazer um pequeno evento, um chá de bebê, um batizado, um aniversário com as amigas, uma reunião de trabalho, bem bacana pra quem tem esse propósito. Vai lá, vá conhecer que você vai amar. Lá na frente da represa, ginagem madana, dama, 1975, telefone 3304-5007, 3304-5007. Dá uma passadinha lá, encomente sua sobremesa, que tá show de bola, Ana. Obrigada, meu amor. Espero todos lá. Feliz Natal pra você, e até mais, viu? Obrigada. E, gente, vamos continuar o nosso programa, e agora eu tenho mais um super depoimento pra você. A gente tá falando hoje sobre o alcoolismo aqui no SBT e você. E olha, quando a gente escolhe depoimentos de vida assim, pra gente gravar, a gente realmente vê que tem pessoas muito fortes e guerreiras. Olha lá. Meu nome é João Carlos, eu tenho 42 anos, sou um alcoólatra, hoje eu tenho a graça de estar em recuperação, e comecei meu álcool cedo também, aos três anos de idade, não foi imposto de ninguém. Fui por brincadeira, nas pequenas doses, né, de lanches, depois comecei para as discotecas da vida, e tudo era uma beleza. Quando cheguei aos 20 anos de idade, perdi a rédea da minha vida no alcoolismo. De uma dose, passei pra tomar, né, duas, três doses, depois comecei a tomar uma garrafa, e quando fui ver com os amigos uma caixa. E foi complicado. Comecei a ter percas de trabalho na sociedade, no final tive percas, né, relacionamentos, tive também na sarjeta, fui embora da minha casa, então quer dizer, o maior prejudicado da minha vida foi eu mesmo. E tudo era uma graça, e no final, né, transformou no pesadelo. O álcool é uma droga, né, eu considero que é uma droga mais pesada, né, a mãe de todas. Infelizmente, né, ela é vendida aí, né, a céu aberto, né, então hoje as pessoas, assim, não sabem, né, às vezes põem a culpa na droga, mas se for ver, o álcool, né, é um índice muito grande, né, que está aí, né, várias tragédias em família, acidentes, né, quantas mães nesse momento estão chorando, né, perca de filhos, né, maridos matando esposas, só no hospital acidente de moto, de trânsito, e o pior é que as pessoas que não têm nada a ver, a maioria com alcoolismo e volante, né, é pessoas que não têm nada a ver, que acabam pagando, né, um preço muito alto na própria vida, né. Eu tenho a dizer o seguinte, se você bebe, o problema é seu, se você quiser parar, o problema é nosso. A porta da Associação Antioalcoólica está aberta, e aqui é um lugar da paz, você vai encontrar essa paz que eu encontrei aqui também, né, aquele novo João, aquela nova pessoa, então você tem a oportunidade, né, de, através dessa casa, a gente se encontrar, e a gente pode, né, trocar experiências, e, né, para poder ajudar um outro. Ah, olha só, né, você vê, às vezes, muitas vezes a gente cruza com as pessoas na rua, não é, Pedro? É verdade. E aquela pessoa, ela tinha casa, ela tinha família, ela era uma trabalhadora, ela tinha uma perspectiva de vida, e o alcool fez ela ser, se tornar, às vezes, um pedinte, um morador de rua, aquela pessoa tinha uma história, ela estava seguindo o caminho dela, mas o alcool fez ela ficar nessa situação. E acho que muitas histórias assim, vocês veem lá, né, nos Alcoólicos Anônimos. Agora, quando uma pessoa em casa, deve procurar essa ajuda de vocês, Pedro? Porque eu imagino que, muitos dos alcoólicos, não enxergam a situação, e não deve ser fácil, levá-los até vocês, né? É, é o que eu falei já, né, muita gente ignora o nosso trabalho, tem medo, né, acha que, associação anti-alcoólica, essa palavra, assusta. Uhum. E eu sou alcoólatra. Certo. Então, essa palavra, ninguém aceita, nem a mãe falando para o filho, ah, você é um alcoólatra, rapaz, para com isso, minha mãe falava isso. E mesmo assim, a gente não aceita. E foi difícil, para mim, aceitar. E quando que você, então, eu queria que você desse um recado agora, para as pessoas que estão em casa, para as mulheres, que sofrem com os maridos, ou para os maridos, que sofrem com as mulheres, porque a gente fala de homens, mas existem muitas mulheres também, que tem esse vício, né, como identificou, sim, precisa de ajuda, como colocar na cabeça desse alcoólatra, que realmente, ele precisa se cuidar, antes que ele perca a família, antes que ele perca o emprego, porque deve ter um momento, que há salvação, né, como nós vimos nesses depoimentos, como a gente viu com você, realmente há salvação. Então, como que a gente resgata essa pessoa, Pedro? porque eu acho que é esse o nosso objetivo do programa hoje, a gente esclarecer que tem essa salvação, porque muitas vezes eu acho que a pessoa desanima, desiste, fala, não, não dá, o caso está se repetindo, 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 ele vai entrar em casa bêbado de novo, ela vai ficar bêbada de novo, e aí, né, eu acho que deve dar uma desesperança. É, a maioria das coisas, a maioria dos causas acontece isso, sabe, é por isso que existe situação de rua. Sim. Não quer, não quer, e o alcoólatra está para que der e vier. Então, aí não faz questão de ficar uma noite fora, duas, três, depois fica sempre. É o caso desse irmão nosso que passou aí falando aí, e demais pessoas, né, eu, no meu caso, já estava querendo chegar na situação de rua, eu dormia em cima de uma mesinha de snook, de sinuca, tinha cobertura, ar livre, né, então, brigava em casa, eu dormia lá. e nada, e nada disso assusta? Nada disso assusta o alcoólatra, não. O alcoólatra não tem, ele não, ele não tem. E o amor próprio, onde fica? Ah, o amor próprio, ele, não existe para o alcoólatra, não existe, ele, ele faz um, ele faz um, um pacto com Deus, que ele vai morar com essa pessoa, o resto da sua vida, né, na alegria, na tristeza, e nada disso ele carrega com ele depois, o alcoólatra chega e divide, divide filho, divide mãe, pai, certo? E chega o momento que, ou tem que ter uma troca, foi no meu caso, eu tive que pagar uma pena, de agressão física, da própria mulher, certo? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso que eu ia falar, o que é necessário para, para que, que esse dependente enxergue, que ele precisa mudar? No seu caso foi a pena? Foi a pena. E eu escolhi, livre espontânea vontade minha, eu escolhi o asilo dos cegos. Eu cheguei lá, eu vi pessoas, não enxergando nada, e ser feliz. Eu, inchado, tanto bebê, eu não era feliz. Pô, eu estava aqui porque eu agredi uma pessoa, puxa vida. Que ponto eu cheguei. Que bom que cheguei. Meus pais já não ligam para mim, meus irmãos, não são família para o santo irmão, ninguém quer o Pedro lá, em festa de aniversário, em fim de ano. Ninguém quer, por causa do que será? Por causa da bebida. Aí, eu tive outro casamento, e esse outro casamento, essa mulher, muito rígida, certo? Ela tinha uma doença, um curávio, que alcança na mama, e mesmo assim, não foi alerta para mim, deixar a bebida. Meu Deus, Pedro. Vamos dar uma olhada em mais um depoimento agora, e depois a gente volta a conversar. Meu nome é José Araújo de Souza, estou com 70, vou fazer 74 anos, sábado agora, entende? E quando eu comecei no alcoolismo, comecei pouquinho, né? Eu comecei tomando aqueles, 2 a 1, né? E, através de colega, colega, naquela época eu era, eu era muito novo, eu comecei a tomar bebê, muito novo, né? Tinha a base de, 12, 13 anos, né? E fui me aprofundando no alcool, como meu pai não gostava que eu, que eu bebia, né? Realmente ninguém gosta, né? Eu fugi de casa. E, eu gostava muito de trabalhar em fazenda, essas coisas, né? No meio da peonada, né? E aí foi onde eu fui me aprofundando cada vez mais no alcool, né? Aí viciei, né? Aí viciei, acabou. E, à tardezinha, quando parava do serviço, eu ia no, no, no bar, comprar um, uma garrafa de pinga, né? Um litro de seja, né? E, e à noite, quando eu levantava, eu carcava, né? E eu não ficava sem ela de jeito nenhum. Eu morava na fazenda, eu falei, quem sabe, se eu for para a cidade, a coisa não maneira um pouco, foi pior. Foi pior que os botecos, um em cima do outro, era mais perto, né? Hoje eu não tenho, não tenho esposa, né? Sou, sou viúvo, né? Mas, eu tenho, eu tenho a certeza que, aonde ela está, do tanto que ela me pedia, para mim parar de beber, quando ela, quando eu levou ela, eu já não estava bebendo mais. E eu tenho certeza, que aonde ela estiver, ela está contente, né? Só porque, ela partiu, mas me deixou sem, deixou limpo. E aqui nesta casa, a gente, hoje nós estamos, é, nós estamos, nós estamos para receber, aquelas pessoas, que tem um problema, né? Que quer parar de beber, nós estamos para receber, aquelas pessoas, orientar, como é que tem que parar de beber, é frequentando a associação de acordo. Porque foi eu que o fiz, muitos fez, né? E se deram bem, né? Se deu bem, né? E aqui dentro, a gente só tem a ganhar. Aqui dentro, a gente só tem a ganhar. Que bom, que bom que existe essa casa. Então, a gente está aqui, justamente para falar isso. Se você está nessa situação, se você conhece alguém, que está nessa situação, você pode contar com o Pedro, que é o diretor dos Alcoólicos Anônimos, e com essa casa, como a gente mostrou esse depoimento, todos que falaram aí, são bem acolhidos, e hoje se sentem, como ele disse, limpos. E isso é a melhor coisa que existe. Pedro, a gente tem dois minutinhos para a gente dizer, para quem está em casa, como agir nessa situação. As esposas, como você disse, tem esposa que pega o marido, e se vê obrigada a deixá-lo no bar, para que ele se sinta melhor. Essa mesma esposa pode pegar o marido, e levar para os Alcoólicos Anônimos. Eu sei que é difícil, mas ela pode fazer isso por ele. Então, como fazer isso nesse momento? É a melhor coisa a se fazer? É a melhor coisa. Como convencer um Alcoólatra disso? Especialmente a esposa, às vezes eu corto no... Ou o marido ou a esposa, né? Lógico, é o vício diverso. A pessoa vai, assiste a reunião, pode ser sozinha, e capita aquilo, o que está passando na casa dela. Certo. Ou dele. E houve depoimentos assim? É assim. Aí passa, lá nós temos 100 cadeiras, às vezes as cadeiras lá, ficam vazias, até com pouca gente, e a pessoa vai aprender muito como levar um Alcoólatra entre nós. Aí chega lá, aí ele vai ouvir história triste, e ele no fim, ele vai sentir no coração dele que realmente chegou a hora dele parar. Ele faz o ingresso para Deus, não é para nós não, porque lá na nossa casa a gente não tem vínculos políticos, com processo de religião nenhuma, lá é todas as religiões vêm vindo, né? Porque se for botar isso aí no meio, o Alcoólatra já pula. É, sim, sim. A gente faz uma reunião de sábado, lá no Jardim Urano, na Rua da Fé, até o endereço é bom, né? Caiu legal. Ai, está vendo? Cada um com a sua, né? O endereço é Rua da Fé 260, no Jardim Urano. Certo. De sábado à noite. Que realmente de sábado, todo mundo vai para o boteco. A gente está passando os telefones aqui para você, sábado à noite, ao invés de ir para o boteco, vai para cá, ó. Tem os telefones aqui para você, para você ligar, e a mulher ou o amigo ou o familiar que não conseguiu levar o alcoólatra para lá, pode ir sozinho para se informar, para conversar com você, para saber como agir dentro de casa, como convencer essa pessoa a ir até lá, ou se não for até lá, de como pelo menos lidar com a situação? É, só ligar. Ligando esse número aí, a gente vai até lá. Certo. Vai entre duas, três pessoas. Sim. Certo? Nunca vai sozinho. E se for para o lado da Zona Norte, a gente tem outra sede. A gente está com a Maria Inocente de Jesus, lá no solo sagrado. Liga e indica o lugar mais próximo. É. Quinta-feira lá, né? Lá é no solo, é quinta-feira. Tá. E está tendo bastante resultado. Graças a Deus, eu consegui sair fora. Uhum. E eu tenho um papo com Deus que eu tenho que ajudar alguém. Muito bem. E agora nas festas de fim de ano, pior ainda, né? Porque muita gente... O populismo agora é de graça. É, exatamente. Quantas e quantas vezes eu saía para fazer uma comemoração, em Natal, passava nas grades, assim, as pessoas vinham oferecer, cara. Não, entra aqui. Entra aí, entra aí. Não, churrasquei nada. Estava queimando lá e não ia bebendo. É. De gratuito. Uhum. Então, é um alerta agora, fim do ano, você quer ser feliz, dá um aniversário para o teu pai, tua mãe, para a esposa, para o filho. Brinda o nascimento de Cristo com um cálice de água natural. Uhum. Você vai ser muito bem feliz, com certeza. Muito bem. Pedro, obrigada por ter vindo. Boa, obrigado eu. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela tua vitória diária. Obrigado. Continue assim. Que você está no caminho certo, você sabe disso. Obrigado a vocês, tá? Gente, muito obrigada por você aí compartilhar comigo esses depoimentos até agora. Eu espero que você também consiga brindar com água. Espero que você que esteja passando por essa situação consiga também contornar e ir para um caminho cada vez melhor. Pedro, muito obrigada mesmo, tá? Obrigado. E olha, no próximo bloco nós vamos conhecer Garotas Brilhantes. É isso mesmo, viu? Um projeto sensacional. E você vai adorar conhecer comigo. Eles já receberam vários prêmios. Então, não saia daí que a gente vai conhecer já já. Já estou de volta meio dia e 56 e agora nós vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap para você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha só. No primeiro prêmio tem um Onix Hat Joy e no segundo prêmio mais um Onix Hat Joy e no terceiro prêmio um HB20 Comfort. No quarto prêmio, gente, um Jeep Compas Sport 2.0 e tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para você concorrer. E basta você comprar esse certificado aqui, olha, que é de contribuição. Ele custa somente 10 reais e o sorteio acontece aqui no SBT Interior ao vivo, domingo, dia 17 às 10 horas da manhã. E a realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite e boa sorte para você, tá bom? Agora, gente, vamos conhecer um projeto muito legal chamado Garotas Brilhantes. A Neuza já está aqui. Ela é a idealizadora do projeto e vai conversar comigo a respeito disso. Tudo bom, Neuza? Tudo. Tudo, Joy. Obrigada por você vir de novo aqui no programa. Parabéns pelos prêmios que a gente vai conversar daqui a pouco sobre eles. E parabéns pelas Garotas Brilhantes também. É um prazer estar aqui com você para ser contagiada por essa energia que você transmite. Obrigada, Neuza. E olha, quem me dera, viu? Quem me dera ter tanta energia assim porque, olha, mais de mil garotas já foram impactadas pela energia do projeto dela, viu, gente? Aqui, só no primeiro semestre de 2017. Que bacana, né? Sentir esse crescimento todo. Você imaginava isso? De forma alguma. Eu sempre aprendi um pensamento que diz que uma gota gera um oceano, né? Mas eu não imaginava que fosse acontecer através de um projeto, né? Que é o Garotas Brilhantes da ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que está presente em mais de 120 países. Mas eu não imaginava que fosse ter uma relevância tão grande e ter resultados tão positivos. Gostoso demais, né? E para quem não conhece, Neuza, vamos explicar um pouquinho o que é o projeto? Sim, pois não. O projeto Garotas Brilhantes, ele acontece em escolas públicas, através de uma parceria, né? Entre as organizações da sociedade civil e escolas públicas, onde nós nos reunimos semanalmente com essas meninas com o objetivo de fortalecê-las e empoderá-las para que elas possam enfrentar a vida como ela é. E dentro desses objetivos, nós temos a prevenção da gravidez na adolescência, a autoestima, a melhoria da autoestima, a autovalorização pessoal, o autodesenvolvimento, a autonomia, protagonismo. Então, nós temos vários objetivos que no desenrolar do projeto, eles vão sendo alcançados. e conseguiram zerar, né? A gravidez na adolescência, né? Pelo que eu fiquei sabendo. É, esse ano, nós estamos em três escolas públicas aqui na cidade de São José do Rio Preto, além de outros lugares, que depois a gente pode mencionar. Mas de todas as meninas que participaram do projeto, nós não identificamos nenhuma que tenha engravidado. Que maravilha. E, na verdade, esse assunto, ele é muito importante, porque o ciclo da pobreza, ele passa de uma geração para a outra através da gravidez da adolescência. Porque, geralmente, as meninas em situação de vulnerabilidade social, elas não conseguem criar essa criança, educar da melhor forma. Então, o ciclo da pobreza, ele vai passando de uma geração para a outra. Quando você interrompe esse ciclo e vende sonhos, né? Planta realizações na vida dessas meninas, elas conseguem ter perspectivas melhores em relação ao futuro e elas planejam, né? A sua vida sexual. É lógico, né? Tudo fica melhor, né? Elas conseguem cuidar delas próprias. Exatamente. Planejar uma carreira, planejar um futuro e muito mais. Eu quero mostrar o livro que também está aqui. Olha que coisa mais linda. Parabéns, Neuza. Obrigada. Lindo, lindo, lindo. Já está aqui comigo em minhas mãos. Show. Já podemos encontrar esse livro já? No site do projeto www.projetogarotasbrilhantes.com.br Muito bem. Ficou muito lindo. O livro tem o apoio da atriz Lucy Ramos, que é uma atriz da TV Globo. Ela cedeu seus direitos de imagem. Que bonitinho. E também divulgou a venda do livro porque está contribuindo para que o projeto possa avançar e impactar a vida de mais adolescentes. Show, show. Parabéns. E quero mostrar também os prêmios. Por isso que você veio aqui. Porque as meninas, as garotas brilhantes já estiveram aqui no programa há um tempo atrás. Eu conversei com elas, me emocionei, adorei. Elas contaram a história do impacto real que isso tem na vida delas, no dia a dia delas, o quanto que elas melhoraram a autoestima e tudo mais. Então eu quero mostrar aqui, olha, esse daqui primeiro que é o prêmio da Unicef que elas receberam. Está aqui na minha mão. Parabéns, Neuza. Obrigada. Primeiro por esse prêmio aqui. E estou sabendo que hoje tem mais prêmio, é isso? Exatamente. Que é esse outro convite aqui que vocês vão receber hoje que é o prêmio Rosa Fasanelli aqui que será recebido hoje por vocês, é isso? É isso. No Teatro Paulo Moura é um prêmio concedido pela Vara da Infância e da Juventude do Ministério Público de São Paulo que concede esse prêmio valorizando as ações e iniciativas em prol da preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Que legal. Puxa, parabéns. Então eu fico muito feliz por vocês por ter acompanhado um pouquinho dessa história toda, desse projeto que com certeza só está no começo que vai crescer muito mais e ajudar muito mais meninas e com certeza vão vir aqui e dar o depoimento para a gente também e esse é só o começo de vários prêmios, tá? Obrigada por ter vindo aqui. Show de bola e parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Gente, que legal, né? Bom demais. Bom demais saber de tudo isso. Principalmente a gravidez na adolescência, né? Sendo zerada. Puxa vida. Isso é sensacional. Muito bom mesmo. Gente, obrigada pela companhia de vocês hoje. Valeu. E olha só, quero saber quem foi que ganhou a caneca. Já tem o nome aí pra mim? Produção? Já tem? A frase, sabe quem que é? Qual que é? Olha lá. Parabéns, garotas brilhantes. É, você acertou a frase? E a ganhadora é a Marcela Floriano Franciscini, de Big Green. Parabéns, Marcela. Um beijo pra você. Logo, logo você já vai receber a caneca aí na sua casa. A produção entra em contato com você, tá bom? Ah, e antes de encerrar o programa, olha, tenho tempo. Eu quero falar da Bia, gente. Dá pra pôr a foto da Bia aí pra gente? A Bia, Bia, Bia de dois aninhos, gente. A Bia tá precisando muito de doadores de medula óssea. A gente já trouxe o pai da Bia aqui no programa, ao vivo. Então, eu faço um pedido de coração. Corre no Hemocentro mais próximo da sua cidade, principalmente aqui em São José do Rio Preto. A Bia, ela foi diagnosticada com leucemia e ela está precisando muito, muito, muito de uma medula compatível, tá? Então, vai lá no Hemocentro, faça o seu cadastro. É rapidinho, 15 minutos. É uma amostra de sangue que você tira, tá bom? É um cadastro que você faz de uma amostrinha. Então, vai lá no Hemocentro, faça o seu cadastro e quem sabe você não é o grande sorteado aí de Deus, né? E pode ser a sua medula compatível com a Bia. E você vai ajudar essa família que tá precisando tanto e tantas outras pessoas que estão esperando aí a sua doação, tá? Vai lá, seja legal, seja bom, ok? Um beijo grande, gente. Até amanhã. Tchau.